De onde será que surgiu a vida na Terra? Essa pergunta é uma das mais intrigantes da ciência, com cientistas investigando as mais diversas hipóteses. Até mesmo aquelas que apontam para uma origem bem distante, chegou por aqui pegando carona em objetos interestelares. Na matéria que vamos ver agora, detalhes foram nesse sentido. E agora apresentados em um novo estudo. Olha só. Desde a descoberta do misterioso corpo interestelar Oumuamua, em 2017, os astrônomos têm debatido intensamente sobre de onde ele veio e do que ele é feito. Agora, um novo estudo liderado por David Kao, da Escola de Ensino Médio Thomas Jefferson, para Ciência e Tecnologia nos Estados Unidos, está explorando a possibilidade desses objetos serem os responsáveis pela origem da vida em planetas, como a Terra. A teoria da panspermia sugere que a vida por aqui pode ter sido introduzida por objetos vindos do espaço, carregando bactérias extremófilas, que são aquelas capazes de resistir aos ambientes mais extremos, como o ambiente espacial. Diante disso, a partir de análises baseadas no Oumuamua, os pesquisadores modelaram a frequência de objetos interestelares que passam pelo Sistema Solar. A pesquisa investigou quantos deles podem ter colidido com a Terra antes das primeiras evidências de vida por aqui, cerca de 800 milhões de anos após a formação do nosso planeta. Também foi analisado o tamanho que os objetos deveriam ter para que as bactérias sobrevivessem no espaço e no impacto com planetas. Os resultados mostraram que é pouco provável, cerca de 0,001%, que a vida na Terra tenha se originado de objetos interestelares. Porém, esses objetos podem ter sido responsáveis pelo surgimento de vida em outros planetas potencialmente habitáveis que existem em nossa Via Láctea. Essa estimativa é bem interessante, mas os pesquisadores ainda precisam aprofundar os estudos, levando em consideração fatores como a presença de atmosfera, campos magnéticos e água líquida em tais mundos. De qualquer forma, os resultados dessa pesquisa têm implicações importantes na astrobiologia, um campo cada vez mais relevante na busca pela origem da vida na Terra. As novidades científicas e espaciais podem vir até mesmo de missões mais antigas. No caso, vamos ver agora, novos dados sobre a formação do sistema solar foram obtidos em análises do material obtido pela espaçonave Stardust, lançada em 1999. Vamos ver. 18 anos após a missão Stardust da NASA retornar à Terra, novas análises estão redefinindo nosso entendimento sobre o início do sistema solar. Essa missão precedeu outras semelhantes, como a Hayabusa 2, da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, e a Osiris-Rex, da NASA. Stardust coletou amostras de um cometa, chamado Wild 2, que tem a órbita entre Júpiter e Marte. Lançada em 1999, a missão utilizou uma placa coberta de gel para capturar poeira e gás da cauda do cometa. As amostras que chegaram à Terra em 2006 foram submetidas a análises iniciais. No entanto, um novo estudo publicado na revista Gel Chemistry revelou detalhes surpreendentes agora. Esses trabalhos demoraram por causa da complexidade de identificar cerca de um milhão de minúsculos grãos do cometa que foram coletados graças ao aerogel. Tudo foi otimizado agora, graças a técnicas avançadas que não estavam disponíveis em 2006. E como explicaram os cientistas, cada grão analisado do cometa conta uma história diferente. Contrariando a teoria anterior de que o Wild 2 era composto inteiramente de poeira de supernova, a análise revelou a presença significativa de material da nebulosa, que foi o berço do nosso sistema solar. O mais surpreendente é que esse material vem dos dois lados, da lacuna criada por Júpiter nesta nuvem protoplanetária há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Embora muitos mistérios sobre a formação do cometa e do próprio sistema solar permaneçam, essas novas informações são cruciais para entendermos melhor os primórdios desta nossa região no universo. Um abraço. 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 Um abraço.